O turismo se concentra na Cidade Velha, perto da Ponte Velha e ao longo do rio Nerekva, de águas turquesa e transparentes. É tradição e mostra os jovens saltarem da ponte, o que é muito perigoso. A ponte é alta e a água é muito fria. Destaca-se na paisagem alguns minaretes de mesquitas. Visitamos uma delas. Uma pequena fonte. Essa ponte é menorzinha, mas o seu charme é enorme. Agora vamos nos dedicar a culinária Mostar e também provar a sua cerveja. Hora de ir às comprinhas, para relaxar. Seguimos em direção de Blagage, para visitar o seu monastério, construído em 1520 pelos sufistas. A nascente do rio é muito curiosa. É dentro da montanha. Gostaríamos de saber mais a respeito, inclusive navegar dentro da caverna, o que não foi possível. Caminhando um pouco ao lado do rio, chega-se a umas cachoeiras e a um lago, que no verão se transforma em praia. O passeio não seria completo sem uma incursão noturna pela cidade, banhada pela lua e luzes artificiais. Um espetáculo a parte. Legenda Adriana Zanotto